Em tempo de pandemia, priorize a prevenção Lave bem lavadinho e depois passa o cu na mão Passa o cu na mão, passa o cu na mão Lave bem lavadinho e depois passa o cu na mão Em tempo de pandemia, todo mundo no cagas Passa o cu na mão e depois passa o cu no braço Passa o cu no braço, passa o cu no braço Passa o cu na mão e depois passa o cu no braço Quando for sair de casa, esteja seco ou tenha barro Higienize com cuidado e depois passa o cu no carro Passa o cu no carro, passa o cu no carro Higienize com cuidado e depois passa o cu no carro Pra prevenir o corona, se cuide com certeza Desinfeta o escritório e depois passa o cu na mesa Passa o cu na mesa, passa o cu no mesa Desinfeta o escritório e depois passa o cu no mesa Lá dentro da tua casa, preste muita atenção Deixa o chinelo na porta e depois passa o cu no chão Passa o cu no chão, passa o cu no chão Deixa o chinelo na porta e depois passa o cu no chão Se alguém expirar atrás, ainda mais se você não gosta Só se for contorcionista pra passar o cu nas costas Passa o cu nas costas, passa o cu nas costas Só se for contorcionista pra passar o cu nas costas Você for treinar em casa, rezou esse pepino Você pegou na sua barra, passei álcool no supino Alco no supino, passa álcool no supino Você pegou na sua barra, passa álcool no supino Agora pra terminar Tem tempo de pandemia, só não fique louca Passa o cu na mão, só não passa o cu na boca Não passa o cu na boca, não passa o cu na boca Passe agora essa mão Só não passa o cu na boca E aí